O seguinte vídeo possui um humor um tanto peculiar. Algumas vezes ele é sério, algumas vezes não. Por via das dúvidas, tenha em mente que ele existe apenas para divertir. Ele não necessariamente representa a opinião real do autor. Todos os créditos ao quadro original Everything Wrong With do canal CinemaSins. Eu te odeio, Ubisoft! Existem arpias no Oriente Médio e qual a necessidade dessa cena, que é uma memória focando nos olhos de uma ave? Vai me dizer que Altair estava observando a beleza dela de longe? No livro Acusada Secreta de Assassin's Creed, Altair para o enforcamento para salvar um assassino que havia sido pego. Nessa cena, Altair não salva p*** nenhuma. Em vez de matar Altair logo de uma vez, os guardas o enquadram e esperam. Algum sinal de Deus? O único lugar onde você vai desaparecer atrás de dois monges é no universo de Assassin's Creed. Te achei sua mula! Há um olhinho ao viajante do tempo que leu Schopenhauer? We've got a problem! Convenientemente, sempre há algum problema no acesso ao ânimos. Você que não entende como funciona, deixa que eu explico. O ânimo simula as memórias dos antepassados da pessoa que usa a máquina, usando o seu DNA. Eles usam basicamente para pegar alguma informação que ficou no passado, mas acabam nunca conseguindo isso de primeira e são obrigados a simular as memórias a partir de algum ponto que elas não gerem conflitos. Ou seja, não dá para simplesmente pegar uma pessoa, ver onde ela estava em 22 de novembro de 1963 e saber se ela foi responsável pelo assassinato de Kennedy, sem antes conhecer a vida dela a partir de um ponto. Isso é convincente? Não. A ideia de memórias conflitantes é simplesmente uma exceção de linguiça para respaldar o recurso do roteiro para o jogador conhecer o personagem? Essas transições na cena inicial me fizeram ter um AVC. Quer dizer que você já zerou o jogo e não está a fim de rever esse prólogo longo? Então se f*** porque a Ubisoft nesse jogo decidiu que ninguém ia pular. Pressione algum botão desnecessariamente para fazer a única escolha que o jogo te permite. Eu diria que você é quem precisa estudar a biologia. Não, a gente só não acessa o final logo porque o roteiro não permite. Altair é um norte-americano viajante do tempo. Por algum motivo além da realidade, Robert não ouviu essa fala escandalosa de Altair. Se fosse esse o caso, você poderia muito bem enviar essa mensagem por alguma carta, soldado mensageiro ou apenas não fazendo nada e matando o assassino. Mas não. O clichê de alguma entrada se fechando de maneira conveniente a separar o caminho do protagonista? Abbas, entregue uma mensagem a Altair quando vê-lo. Estou esperando a biblioteca. É realmente triste o fato de como a Ubisoft não quis explicar o motivo do conflito entre Altair e Abbas. Talvez ela não tivesse com o roteiro completo na época? Talvez. Mas ainda, um pecado porque a gente é mal. Por acaso, Malik estava escondido e esperando Altair? Que cara estranho. E ninguém impediu ele de passar pelo portão. Como assim você pergunta o que aconteceu? Você estava na biblioteca agora há pouco e ouviu o informante. O combate do primeiro Assassin's Creed é tão fácil quanto entediante. Além das movimentações serem travadas demais para a tecnologia da época, Altair contava com um assassinato simples, sendo um no chão e um aéreo. Nas batalhas, se você soubesse apenas apertar o botão de contra-ataque no momento certo, você já garantia 90% de vitória nas batalhas. O jogo não possuía níveis de dificuldade, assim como todos os jogos da franquia até o surgimento de Origins. O jogador simplesmente ficava preso na monotomia. Eles mataram o único refém que tinham? Nossa, que genialidade. E aí está o início da maior mentira de toda a franquia Assassin's Creed. A história de personagens que pulam de mais de 100 metros do chão e se salvam por um pouco amontoado de feno acumulado. Aliás, qual o sentido de Almo Alin ter pedido que os assassinos executassem o salto da fé nesse momento? Por acaso ele achava que Robert iria simplesmente, sei lá, se assustar com a tamanha quebra das leis da gravidade? Praticamente todas as falas de Altair são calmas, baixas e sem emoção. Fico me perguntando como o som ainda assim sai alto da boca dele. Para quem não entendeu, eu estou sendo irônico. Eu sei que a edição aumentou o volume porque o dublador não sabia levar a voz, aparentemente. Mas não foi Malick quem chamou a atenção de Robert justamente por ele ter trazido maçã? Que dublagem feita com um c*** sério, as falas de Altair praticamente não tem emoção alguma. Exatamente por isso que você não precisa se apressar do seu maníaco esmiolado. Você foi uma das pessoas que ajudou na criação do Animus. Você sabe que uma hora ou duas pode trazer de prejuízo a um indivíduo que rejeita a simulação. Mas você tem meio que algumas trocentas câmeras nesse quarto. Fica parado em cima de mim dessa maneira, é quase um estupro. Para usar uma analogia bem cansada, a corrupção não é diferente do que o câncer. Cortou os tumores, mas falhou de tratamento da base, e... Bem, você está achando tempo, pelo melhor. Não há um verdadeiro muda sem intervenção sistêmica, compreensiva. Temo para os massos. Algum vilão dando o discurso de que o mundo seria melhor com alguma nova ordem mundial. Já ouvimos essa, Vidic. Próximo. No lugar de dizer o que é, Vidic simplesmente está com o f*** e vai embora. Para Altair, é mais interessante perguntar para que ele estava vivendo uma ilusão, do que como raios Al Moline conseguiu fazê-lo viver uma ilusão. Aliás, em nenhum momento dessa cena é explicado isso. A verdade é que Al Moline usou a maçã do Éden, que possui a capacidade de criar ilusões para simular a morte de Altair por sua traição. De nada, Ubisoft. De alguma maneira, Altair também esquece certas habilidades de combate, e você vai precisar reaprender ao longo do jogo. De alguma maneira, Altair tem um ouvido sobrenatural que o possibilita ouvir conversas em longa distância. Esses caras debatem sobre a trama de uma traição no lugar aberto. Ninguém tem reflexos em Assassin's Creed. O que Altair tinha escondido nessa cabeça para ficar de capuz ao longo do jogo inteiro? Altair é tão popular entre os monges que ninguém começa uma caminhada sem ele. Ninguém consegue perceber a existência de um andarilho armado entre os outros. Altair se mantém parado mesmo vendo Tamir matando um inocente. Ah, isso é o que ele esperava um momento discreto. Ele ter matado Tamir e depois conversado com ele no meio da praça é um exemplo de descrição pra você? A ti também, amigo, mas acho que numa conversa normal, as pessoas chegam mais perto umas das outras. Convenientemente, as pessoas só começam a sentir o efeito do envenenamento quando ele termina o discurso. Nos jogos somos ensinados que os assassinos são discretos. Na maioria dos jogos, matamos a céu aberto. Nenhum guarda liga para a existência de um assassino no meio do povo. Não tem sentido a Moaline não ter explicado isso antes a Altair. Uma vez que os templários sempre foram inimigos dos assassinos, Altair não teria se rebelado contra a Moaline se ele já soubesse de que sua missão se tratava de expurgar os templários. Por que a Moaline não usou a maçã do Eden para derrotar os seus inimigos logo de primeira? Espera aí, como você sabe que vídeo conversou comigo no quarto? Você está o que do cara? Pelas alterações no volume dos peitos e altura de Robert, Altair já deveria ter imaginado que se tratava de um impostor. Não há razão nenhuma para Altair não matar a impostora, senão por ser um baita de um escravoceta. O que diabos é isso? Não era para ser apenas Altair contra Robert? A Moaline não usa a maçã para matar os inimigos que a gente perdeu tempo no jogo inteiro caçando, mas usa a maçã para tentar matar um único homem que é Altair. Em vez de usar a maçã para matar Altair logo de uma vez, a Moaline prefere criar clones de inimigos que façam esse trabalho por ele. Parece que... É aquela sangue? Descubra no próximo jogo. Eu não lembrava quando Assassin's Creed 1 era ruim não, cara.